A CIDADE NO BRASIL O Hunter é mais importante Você está doido? Não pode trazer isso para cá Por favor, diga que vai cuidar dele Desculpa, você não pode fazer isso, você não pode Stella, nós vamos atender, sai da frente Eu achei que por ter sido lançado para fora do carro, um dos pulmões dele tinha entrado em colapso Chamo segurança Eu estou passando Para o respirador O que aconteceu? O tubo não está no lugar certo, preciso fazer um ajuste Sabe o que está fazendo? Peter, deixa ele trabalhar O Dr. David está fazendo o que tem que ser feito Tá, seja o que for, não está funcionando Se não resolvêssemos aquilo logo, a criança poderia morrer Estas são as histórias não contadas do Pronto Socorro Pronto Socorro Histórias de Emergência O médico emergencista Dr. Michael Eberneff gosta de trabalhar em um pequeno hospital rural Hank, toma isso todo dia, por favor, senão você vai acabar voltando para cá, viu? Quer bolo de aniversário, doutor? Claro, Vicky, parabéns Cuidado, olha quem está vindo Acabou a brincadeira, gente Isso é um hospital e não uma creche O lado ruim de um hospital pequeno é que por causa do tamanho, basta só um membro da equipe para acabar com o clima de amizade Quero um pedaço de bolo, Estela O que eu quero, Vicky, é que em vez de fazer bagunça, os membros da equipe limpem suas áreas Vivarem as toalhas sujas e frascos de gel vazios Cuidado para não deixar subir a pressão, Estela Essa enfermeira me lembra as professoras que a gente tem na escola paroquial Aqui, ambulância 1, recepção na escuta? Sim Temos um veículo capotado, motorista contida Ela não ficou presa nem perdeu a consciência O passageiro precisa de atendimento médico? É, eu não sei Melhor preparar dois leitos, Vicky Encontrei os paramédicos e vi a motorista do carro Leito 1 Ela tinha arranhões, mas não parecia ter nenhuma lesão grave Essa é a Julia, tem 33 anos, sinais vitais normais Ela reclamou de dor na cabeça e no peito quando a encontramos Não houve perda de consciência, mas ela está confusa sobre o acidente Ela tinha vários cortes por causa do parabrisas, uma torção no pulso e talvez uma lesão no pescoço pelo tranco Oi Julia, eu sou o Dr. Michael, nós vamos cuidar bem de você Eu estou bem, o Hunter é mais importante Hunter? Você está doido? Não pode trazer isso para cá E o outro passageiro? Ela não queria sair do local sem ele Por favor, diga que vai cuidar dele O cachorro dela tinha sido lançado para fora do carro e estava bem machucado Tentaram contatar o veterinário, mas ele estava de férias A pessoa que estava substituindo não estava disponível A única opção foi trazê-lo até nós Olha, leva ela para o leito 1, eu já vou lá O marido dela foi morto, servidor Afeganistão O cachorro era dele O cachorro era muito importante para ela Aquela altura eu achava melhor fazer o que ela tinha pedido Então fui examinar o cão Você não vai deixar eles entrarem? Isso é um hospital, não clínica veterinária Nossa Aonde vai, doutor? Tem que atender uma paciente Relaxa, eu já volto Eu fui lá fora e vi o cachorro na maca na ambulância Os paramédicos fizeram um curativo na pata dele Eu auscutei o coração e o batimento estava bem fraco Tinha algo muito errado com aquele cão Essa mulher vai ficar arrasada se esse cachorro morrer É, vai mesmo Eu não sabia o que fazer Eu não tinha nenhuma opção naquele momento A doutora de Onza Times sempre quis ser médica Ela logo descobriu que o ritmo do pronto-socorro é o que ela mais gosta Eu adoro a diversidade dos casos que vemos A diversidade dos pacientes que atendemos No começo eu esperava que aquele fosse um dia comum Oi, eu sou a doutora de Onza O que aconteceu com seus lábios? Daí fui ver essa paciente e seu marido Eu sou alérgica à GMS Geralmente não fica tão inchada Ela passou a manhã toda degustando pratos E deve ter comido alguma coisa com glutamato Ela é jurada em um festival gastronômico Você é alérgica à glutamato E foi ser jurada em um festival gastronômico? Gosta de viver perigosamente Era para a assistente competente dela garantir que nada que tivesse GMS Chegasse perto da boca dela O Donald, para de falar assim, por favor Mas é a verdade Olha, a Teresa é chefe profissional e está prestes a ficar famosa Não é, meu amor? Ela vai ter um programa de TV Legal Você pode dar alguma coisa para diminuir o inchaço? Eu acho que ele pensou Tudo bem, ela toma um comprimido ou dois e vamos embora Ele não entendia que o quadro poderia continuar piorando muito Então teríamos que observá-la por algum tempo Talvez ela precisasse de mais medicação E com alguns medicamentos o paciente precisa ficar em observação Mas algumas pessoas não entendem isso Teresa, quando foi a última vez que você teve uma reação alérgica? Acho que a última vez foi na formatura do meu sobrinho Ah, na formatura, claro Eu não estava lá As pessoas se esquecem que não fazemos parte do cotidiano delas Então quando perguntamos algo Elas respondem tipo Ah, foi na minha lua de mel Eu... eu não estava lá Então não faço ideia de quando foi Não me diz nada Então às vezes eu tenho que lembrá-los de que eu não estava lá E perguntar se eles podem, sabe, me dar uma data Há uns quatro meses? Foi Você toma algum medicamento? Não Tem algum problema de saúde? Não, não Não, ela é saudável Será que dá pra dar uma acelerada? Ela precisa voltar pro festival Nossa prioridade é garantir que ela fique bem Então deixa eu cuidar disso e depois a gente vê o que faz Claro Vou auscultar seus pulmões rapidinho Tá Você tá sentindo a garganta ou a língua inchadas? Não, só os lábios Já passei por isso antes, como eu falei Mas não tão ruim assim Entendi Depois de examinar as vias aéreas, pressão arterial e tudo mais Eu decidi tratá-la com uma dose de esteroides e difinidramina Que é pra reações alérgicas Vou dar pra você uma receita pra epinefrina E você tem que andar com ela o tempo todo Tá bom A EpiPen é um medicamento que a pessoa injeta em si mesma Quando tem uma reação alérgica forte Podemos ir embora que horas? Preciso que ela fique aqui por algumas horas em observação Mas depois disso, se estiver tudo bem, ela pode ir Tá bom Tá bom? Eu continuei a atender os pacientes que chegavam no pronto-socorro E depois de um tempo... É óbvio que um deles não foi informado porque ela teve uma reação Mary Você tinha uma tarefa simples hoje Garantir que ela não comesse nada com o GMS Agora olha o que que houve Oi? A Teresa pode voltar pro festival? Ela não pode faltar no festival Eu entendo, deixa eu ver como ela tá e eu aviso você Licença Oi? O inchaço diminuiu bem, como se sente? Eu tô bem melhor Ela tava bem melhor, que ótimo Então eu concordei em deixá-los irem embora Belo boné Obrigada Não incentiva, por favor Teresa, já falamos sobre isso Não é essa imagem que queremos Gostei do boné, obrigada A receita da Epipen é com difenidramina e um esteroide É bem importante que você ande sempre com a Epipen E chega de GMS, sério A alergia que você tem é muito perigosa e pode ser fatal Prometo Não se preocupe, eu cuido dela Quando a paciente foi embora, eu imaginei que, no decorrer do dia, os sintomas continuariam a diminuir Então fui fazer minhas coisas, atender outros pacientes no pronto-socorro Leito 2 Obrigada Oi, sou a doutora Dionza Ai meu Deus Teresa Eu não a reconheci de primeira Os lábios dela estavam grandes, a língua inchada, totalmente pra fora da boca Ai meu Deus, o que aconteceu com você? O médico emergencista David Myers sabe que a tecnologia digital tem muitas vantagens E algumas desvantagens também A Carol vai gritar com alguém hoje? Sim, com certeza Ah, eu concordo Qual é a graça? O doutor David é um cara legal Informação insuficiente Eu sou a favor da tecnologia pra nos ajudar Mas há uma linha tênue entre ajudar e virar uma distração Eu sou bem técnico, mas ainda prefiro conversar com as pessoas à moda antiga Cara a cara Ambulância 3290 Estamos com um menino de 8 anos tendo convulsões Chegamos em 4 minutos Vamos preparar o leito de trauma Quando chega uma criança doente, todo mundo fica meio agitado Principalmente tendo convulsões Não se preocupa, meu amor A mamãe tá aqui Concentra Cam, Cam Concentra em mim Olha pra mim Olha pra mim Todo mundo corre pro quarto pra se preparar O nome dele é Cameron 8 anos Teve duas convulsões depois de engasgar com biscoito O paramédico disse que deu um miligrama de midazolam depois da primeira E mais um depois disso Glicose normal e não tem febre Ah, tadinho Oi, Cameron Está me ouvindo? Eu sou o Dr. David Assim que o vi, ele parecia estar no que chamamos de estado pós-icton Que é quando o paciente está letárgico depois de uma convulsão Você é a mãe dele? Sim, meu nome é Karen Ele já teve convulsão antes? Não Nunca Ele ficou doente recentemente, teve febre? Não Eu vou medir a temperatura O tipo mais comum de convulsões em crianças é a convulsão febril Ela é causada por uma febre alta A febre faz com que o cérebro tenha um curto circuito Temperatura 37 Tá Ele caiu ou bateu a cabeça? Não que eu saiba Mas não tem certeza Não Outras razões para se ter uma convulsão incluem hemorragia cerebral ou talvez um tumor que cause uma pressão no cérebro Cam Enquanto eu o examinava, ele teve outra convulsão grande mal Vamos dar um miligrama de midazolam Aquela foi a terceira convulsão seguida e a terceira dose de anticonvulsivo Convulsões recorrentes e contínuas levam à morte e tínhamos que parar aquilo imediatamente Oi, sou a doutora Dionza Ai meu Deus A paciente degustadora da doutora Dionza voltou Tereza? Dessa vez com a língua muito inchada Você está conseguindo respirar? Uhum Tá, eu vou dar uma olhadinha na sua garganta para tentar ter uma ideia melhor do que está acontecendo A língua dela estava muito inchada Aquilo poderia atrapalhar a respiração Se eu precisasse abrir uma via aérea, seria bem difícil Eu não imaginava como eu iria enfiar um tubo de respiração na boca dela Usou a EpiPen que eu dei para você? Tá com o Donald, não encontramos ele em lugar nenhum Tá, então vamos dar 0.5 miligramas de epinefrina Vamos dar um pouco de epinefrina, a mesma medicação que eu prescrevi na EpiPen Tá bom, tem certeza que está conseguindo respirar? Deixa eu auscultar os seus pulmões Respira fundo para mim Ela não estava com problemas respiratórios Ótimo, de novo Perfeito Você está com medo? Ela não conseguia falar direito, mas conseguia acenar e também escrever Só a sua língua, tá bom, ótimo Eu não ouvi chiados e ela não estava babando Que eram sinais de que as vias aéreas dela estavam estáveis Mas havia outra preocupação em relação à progressão do problema médico que tínhamos que nos atentar Perfeito É o seguinte, eu estou muito preocupada com o tamanho da sua língua Acho que o mais seguro a fazer no momento é inserir um tubo de respiração se você concordar Tá bom, então eu vou resolver isso e já volto Eu achei que era mais seguro fazer aquilo logo ao invés de esperar até que ela tivesse algum problema O que que houve? Você sumiu? Tentamos achar você, você não estava em lugar nenhum Ah, meu Deus, o que que é isso? Não sabemos Não sabemos? Já chega, tá demitida O que eu vou fazer com ela agora? Deita Esse é um tubo de respiração que preciso tentar inserir no nariz dela pra podermos proteger a via aérea Eu preciso que você relaxe Isso não dói, mas é incômodo Isso é um anestésico Eu vou passar no seu nariz nos dois lados Vai ajudar no desconforto Tá bom, tá bom Esse lado já foi Vamos lá, outro lado Perfeito Tá? Levanta a cabeça Quero que você respire Eu sei Eu sei que incomoda, desculpa Tudo bem, tudo bem Tá bom, vamos tirar Por que não dar alguma coisa pra ela? Ela tá com medo Precisamos dela totalmente acordada e alerta pra fazer o procedimento, entendeu? Quando cedamos um paciente, ele deixa de ficar alerta A pessoa não controla bem as vias aéreas, a língua E precisávamos que ela conseguisse controlar tudo Se eu não conseguisse proteger a via aérea da paciente Ela consegue respirar desse jeito? Doutora, o oxigênio dela tá caindo Era uma situação de vida ou morte Cam! O jovem paciente do doutor David acabou de ter a terceira convulsão Vamos dar um miligrama de midazolam Em cada convulsão, nós administramos midazolam, que é um medicamento anticonvulsivo Nós demos outra dose, mas parece que não estava dando certo Quero 15 miligramas por quilo de fenobarbital Tá bom Preciso que ligue pro intensivista pediátrico no hospital infantil Diga que temos uma criança em estado de mal epilético O que é estado de mal epilético? É uma condição bem grave Em que a pessoa sofre convulsões contínuas Assim que o estabilizarmos, teremos que transferi-lo para o hospital infantil Estado de mal epilético não é só uma convulsão Pode levar à morte de uma criança E requer intervenção intensiva e consulta com um especialista Naquele caso, a medicação acalmou a convulsão Mas não a fez passar completamente Ei Ken, toma Pode ficar com meu robô É pra quando você melhorar Às vezes, o especialista que precisamos está em outro hospital E não pode estar presente fisicamente Felizmente, a tecnologia nos proporcionou uma excelente alternativa Ah, oi Mas o que é? Uou Robôs no PS A gente demora pra se acostumar Leitura O paciente do acidente de carro do Dr. Michael Tinha um passageiro com ela que estava em estado crítico Como ele está? Eu posso vê-lo? Ele está lá fora com os paramédicos Mas você é minha prioridade Eu estou bem, é sério Só cuida do Hunter, por favor Prometo que vou examiná-lo assim que eu terminar de examinar você Respira fundo agora Quero que respire Expire Olha pra cá Agora volta Ele está muito machucado Ele quebrou alguma coisa Bem, estamos verificando isso agora Doutor, pode assinar o documento? Tá bom Desculpe incomodar, o senhor pode examinar o cachorro? Eu acho que ele está morrendo Os paramédicos foram informados que o veterinário só chegaria em uma hora E eles estavam preocupados, pois o cão estava piorando Vai indo na frente que eu já vou lá Tá? Preciso que leve a Julia para a radiologia Vamos precisar de uma tomografia da cabeça e um raio-x do braço Tenho que ir lá fora resolver umas questões administrativas com os paramédicos e eu já volto Mas e o Hunter? O senhor prometeu que cuidaria dele Eu vou fazer isso agora Ele não está respirando bem Eu auscutei os pulmões dele e alguma coisa estava errada Acho que ser lançado para fora do carro Pode ter feito um dos pulmões entrar em colapso Chamamos isso de pneumotórax Pode-se entrar em choque e morrer por causa disso E o veterinário? Escuta, aguenta só mais um pouquinho A paciente da doutora de onze estava em pânico Eu não sei porque ela precisa ficar acordada pra isso Mas a médica precisava proteger as vias aéreas antes que a paciente parasse de respirar Doutora, o oxigênio dela está caindo Eu chamei o anestesista Eles lidam com vias aéreas o dia todo Eles também têm equipamentos aos quais eu não tenho acesso Que podem ajudar em situações como aquela Vou dar uma coisa pra você se acalmar, Tereza Espera aí, disse que não podia dar nada pra ela Vamos dar um sedativo leve pra ela pra ver o que acontece O anestesista queria dar um sedativo pra paciente Eu não queria sedar a paciente porque achava que Poderia afetar a capacidade dela de controlar as vias aéreas e de respirar sozinha Mas eu aceitei Traz o carrinho pra mim agora Ele que estava realizando o procedimento e concordamos com uma dose baixa Mas quando lidamos com pacientes que não estão acostumados com sedativos Não dá pra saber como o paciente vai reagir Opa, o que que houve? O que eu mais temia foi o que aconteceu A língua da paciente bloqueou a via aérea dela Ela perdeu a consciência Já sabíamos que não era possível entubá-la pelo nariz Não podíamos entubá-la pela boca por causa do tamanho da língua E ela não estava respirando direito Chama a cirurgiã e fala que precisamos dela aqui A cirurgiã está no meio de uma cirurgia, não pode descer Oxigênio em 80% Se eu não conseguisse abrir uma via aérea pra paciente, ela iria morrer Estamos perdendo ela, vamos fazer uma cricotiroidotomia O cachorro da paciente do acidente de carro do Dr. Michael estava em estado crítico Vamos ter que tratá-lo aqui fora Se ele não fosse tratado logo, iria morrer Eu me dei ao luxo de ficar lá fora Porque sinceramente, naquele momento o cão era o meu paciente mais crítico Coloca um soro nele, vou pegar ketamina e vamos cedá-lo para tirar o raio-x Cães são como crianças Quando eles estão cercados por estranhos ou em um ambiente estranho Eles ficam ansiosos e talvez até agressivos E esse era o caso com aquele cão Tudo bem rapaz, nós vamos cuidar de você Não havia nenhum rosto conhecido ali pra ele Eu teria que acalmá-lo pra poder tirar o raio-x e ver o que estava acontecendo Eu achei que a ketamina funcionaria bem naquela situação É uma droga que os veterinários usam como anestésico Mas também usamos em pessoas Pega uma dose de ketamina Tá, pra qual paciente? O Hunter Qual é a dose pra um cachorro? Eu não sei Eu sabia qual a dose de ketamina para uma criança ou um adulto Mas não fazia ideia de qual a dose para um cão Os animais metabolizam drogas muito diferente Uma dose de uma droga pode ser cinco vezes mais forte para um cachorro Ah, tá Tá, pra onde eu levo? Ah, leva até a ambulância e não deixa a Estela ver, tá? Eu precisava confirmar a suspeita de pneumotórax Então pedi pra radiologia trazer um raio-x portátil até a entrada das ambulâncias É, leva lá fora Claro que a radiologia quis saber porque eles estavam levando uma máquina de raio-x até a entrada da ambulância Eles nunca tinham feito aquilo É urgente Vocês vão entender quando virem o paciente Tá bom? Obrigado, hein? Tchau Daí eu vi minha paciente voltando da tomografia A radiologia teria me alertado se tivessem visto algo grave na tomografia Então eu sabia que tinha tempo pra cuidar do cachorro Conseguiu colocar o soro? Desculpa, doutor, eu não consegui Ele fica me mordendo Vamos ter que amordaçá-lo com gase Quando um cão se machuca, está com medo ou com dor Eles acabam ficando descontrolados Tá bom, pode dar a ketamina pra ele Com cães e gatos não é necessário achar uma veia pra colocar a agulha Podemos injetar fluidos enfiando a agulha no dorso E os fluidos podem ser injetados no tecido do animal Que são muito bem absorvidos O técnico do raio-x chegou achando que faria um raio-x comum E daí eles viram a situação Tá de brincadeira? Eles olharam pra mim como O que é que tá acontecendo aqui? Expliquei a situação pra eles Eles viram que o cão estava ferido E eles toparam ajudar Mas o que é isso? Aquela altura eu não sabia quanto tempo tínhamos Para diagnosticar e tratar o cão Mas eu sabia que não era muito tempo Raio-x Pode parar O que é isso? Essa é a ajuda que eu tinha te falado Legal Naquele caso, era o intensivista pediátrico que precisávamos urgentemente Theo, volta aqui Meu nome é Dr. Miller e o seu? É Theo O especialista que o Dr. David chamou para ajudar a tratar seu jovem paciente Não era o que a mãe do garoto esperava Oi, Dr. David Oi, Dr. Miller Oi, sou o Dr. Miller Sou intensivista pediátrico no hospital infantil Estou aqui pra falar com o Dr. David sobre o caso do seu filho O robô é como uma videoconferência versão avançada Tem uma câmera de alta definição e um monitor O médico usando o robô controla os movimentos da máquina Tá, tudo bem Mas como isso vai ajudar, meu filho? Essa é a telemedicina mais avançada disponível Oxigênio caindo 90% O que que tá acontecendo? Ele precisa de mais oxigênio Usa o respirador Dr. David Sim? Eu gostaria de auscultar os pulmões dele Claro Esses robôs de telemedicina têm conexões para instrumentos médicos, como um estetoscópio Os pulmões dele estão bem, mas não tem muito ar entrando Acho que a respiração dele está fraca por causa da medicação, das convulsões ou ambas Melhor entupá-lo antes de transferi-lo Você concorda? Concordo Dá 25 gramas de satinilcolina, 7 miligramas de etomidato Vou pedir pra você se sentar E etomidato foi Succinilcolina foi Senhor Com licença E quando estávamos pra começar, eu ouvi um tumulto lá fora Cam Eu falei que o senhor não podia entrar Cam Cam, o papai tá aqui Senhor, eu preciso que fique sentado ali ao lado, por favor Posso saber o porquê? O que que você fez, hein? Você fala assim comigo e depois não sabe por que não estamos juntos O que todo mundo precisava fazer era se afastar e deixar a gente fazer o nosso trabalho Eu preciso entubar seu filho, por favor, sente-se Quanto mais demorarmos, mais seu filho fica sem oxigênio Por favor, sente-se Obrigado Eu segurei a cabeça dele, o meu coração estava acelerado Tubo? Eu ficava dizendo pra mim mesmo Relaxa, isso não é diferente de qualquer outra intubação que tenha feito Só que é É bem mais estressante intubar uma criança do que um adulto Os pontos não são tão visíveis O tempo é bem menor E a gente não faz isso com tanta frequência O oxigênio não está bom Para o respirador O que aconteceu? O tubo não está no lugar certo Eu preciso fazer um ajuste Respirador Incline a cabeça dele com o queixo mais pra baixo Tá bom Você tá brincando Parecia estar no lugar certo Então auscultamos o pulmão Mas o nível de oxigênio não estava aumentando Para o respirador Se não resolvêssemos aquilo logo Aquela criança poderia morrer Oxigênio caindo, 80% Estamos perdendo ela Vamos fazer uma cricotiroidotomia A paciente alérgica a glutamato monossólico da doutora Dionza Retornou ao pronto-socorro Agora com um inchaço ameaçador na língua que estava bloqueando sua via aérea Vou pedir pra você sair da sala, por favor Vai fazer o que com ela? Ela precisa de uma via aérea cirúrgica Eu chamo você assim que terminar Uma via aérea cirúrgica é o último recurso para um paciente O biotipo dessa paciente era grande Ela estava acima do peso A boca e a língua dela estavam inchadas Os pontos que eu precisava achar na garganta estavam escondidos Por causa disso, eu tive que usar o que chamamos de aspiração por agulha Para ter certeza que eu estava na posição certa Eu peguei uma seringa com uma pequena quantidade de soro Presa a uma agulha grossa tamanho 14 E aspirei ar na seringa para poder ter certeza que tinha achado a via aérea Então eu fiz uma incisão cirúrgica E inseri o tubo de respiração na garganta dela Tá bom, conseguimos Aperta E solta Tá ótimo Oxigênio subindo Era isso que eu queria ouvir Oi Como ela tá? Ela tá bem? Sim Conseguimos uma via aérea Ela tá no ventilador Está estável e muito bem Tá bom Tá Tá fazendo o que aqui? Qual a parte do demitida Você não entendeu Não foi GMS Eu sei tudo o que ela comeu Nada tinha GMS Nada? Tem certeza absoluta? Eu preciso saber tudo o que aconteceu Do momento em que vocês saíram daqui Até a hora que vocês voltaram Raio X Pode parar O paciente mais crítico do Dr. Michael Era um cão ferido em um acidente de carro Você ficou maluco? Mas a enfermeira-chefe estava tentando impedir que ele salvasse a vida do animal Stella, esse cachorro vai morrer aqui agora se não fizermos nada Eu fico muito como vida Mas nosso trabalho é cuidar de pessoas e não de animais Qual é? Tem alguém em estado crítico? Não Mas vão ter que esperar por causa de um cachorro? Ela é careta É assim que fazemos as coisas Essas são as regras e elas não podem ser quebradas Ela é rígida Mas esse é o jeito dela Minha paciente perdeu o marido dela lá no Afeganistão E esse cachorro é a única coisa que ela tem dele Ah Tá bom, olha Eu entendo vocês Mas hospitais tem regras a seguir Ai meu Deus Tira o raio-x Libera a entrada de ambulância e leva o cachorro para um veterinário que é o lugar dele Senão eu chamo o segurança Raio-x Enquanto eu esperava o raio-x eu fui ver a minha paciente humana Boa notícia, seu raio-x e tomografia estão normais Eu posso ver o Hunter agora Pelo raio-x o pulmão do cão estava totalmente colapsado Mas era pior Era algo que chamamos de pneu motórax de tensão Ou seja, o pulmão estava lesionado e havia ar na cavidade torácica Esse é o raio-x do Hunter? Ele está bem? Sim, parece que ele tem um pulmão colapsado Eu preciso de um tubo torácico pediátrico tamanho 20L, tá bom? Ai meu Deus, meu Deus Isso é tudo minha culpa Porque eu deixei ele na caçamba da caminhonete Tudo bem, eu preciso que fique calma Pulmão colapsado, ele vai morrer Você pode ajudá-lo, ele... Tá vendo aquela enfermeira ali? Aquela que é a responsável Se você não se acalmar Ela não vai deixar ninguém cuidar do seu cachorro Fica deitada Cada minuto que eu gastava lidando com aquela situação O cachorro estava mais perto da morte Senhora Ela sabe, ela sabe Chega de gritar A enfermeira-chefe tinha nos dado pouco tempo Ela estava começando a surtar Se não resolvêssemos logo aquilo A empatia dela iria acabar rapidinho Ela iria achar um jeito de acabar com aquela missão Então eu fui até lá fora o mais rápido possível Eu entrei em pânico porque o cachorro tinha sumido O oxigênio está ruim Para o respirador O Dr. David estava tentando entubar seu jovem paciente Para que o menino pudesse ser transportado com segurança Para outro hospital para ser tratado Mas surgiu um problema Foram duas tentativas fracassadas de entubá-lo E dava para ver que todo mundo estava tenso E cada vez mais preocupado Eu não sei o que está acontecendo Mas você já tentou duas vezes Você sabe o que está fazendo? Eu sei Não é melhor outra pessoa fazer isso Ou outra coisa? Peter, deixa ele trabalhar O Dr. David está fazendo o que precisa ser feito Tá, mas seja o que for Não está dando certo Pai, por favor, para Isso não está ajudando o Ken Quando temos um ente querido no PS A emoção acaba tomando conta Isso não justifica Mas é compreensível Você está certo Me desculpe Eu perdi a calma Eu ainda não tinha conseguido abrir a via aérea do paciente E estávamos ficando sem tempo Eu não sabia quantas tentativas ainda poderíamos fazer Antes de termos de realizar algo mais invasivo Como uma via aérea cirúrgica Respirador O nível de oxigênio e frequência cardíaca começaram a cair de novo Mas eu mantive a calma Eu sabia que estava no lugar certo Vamos esperar mais alguns segundos Oxigênio subindo Tá bom, Kathleen Traz um raio-x portátil para confirmarmos a posição e leva ele para a tomografia agora Felizmente o raio-x mostrou que o tubo estava no lugar certo Então o mandamos para a tomografia Que mostraria se havia algo físico causando as convulsões A tomografia não está mostrando nenhuma hemorragia, inchaço ou massas grandes Isso é ótimo, mas ainda não responde porque ele está tendo convulsões Dá para me mandar o hemograma dele? Acho que sim Dá para mandar? Olha a contagem de leucócitos 24 mil, é muito alto A contagem de leucócitos dele estava muito alta Aquilo indicava a presença de uma infecção Estávamos com medo de ser meningite Tira a temperatura de novo O que você descobriu? A boa notícia é que a tomografia não mostrou evidências de hemorragia ou tumor no cérebro Mas a contagem de leucócitos está muito elevada, ou seja, há uma infecção 39 Tá A febre alta é consistente com o que vimos nos exames Vamos transferi-lo para o hospital infantil, onde o Dr. Miller vai fazer uma punção lombar Para ver se é meningite Meningite? A coisa está piorando Esperamos que não seja o caso Mas se for, teremos o tratamento adequado Vamos dar antibióticos para ele aqui E só depois transferi-lo Certo Como já faz 15 minutos desde a última convulsão, acho que ele está estável para a viagem Ai meu Deus, ai meu Deus Ajuda ele, por favor Achamos que ele estava fora de perigo, mas falei cedo demais Ele teve outra convulsão Meu Deus, é tudo minha culpa, porque eu deixei ele na caçamba da caminhonete Se a calma da paciente do Dr. Michael estava com o pulmão colapsado e poderia morrer se não fosse tratado Eu entrei em pânico porque o cachorro tinha sumido Então eu vi a ambulância em outro lugar E torci para que os paramédicos soubessem onde estava o cachorro Cadê o cachorro? Ele está aqui, achamos melhor sair de lá antes da bruxa chamar o segurança O cachorro não estava bem Não está conseguindo respirar Você viu o raio-x? Vi, ele tem um pneumotórax de tensão Para salvar a vida do cão, eu precisava realizar um procedimento chamado toracotomia Vocês têm uma agulha tamanho 14? Eu tinha que inserir uma agulha no torx do cão para drenar o ar preso Aquilo me daria mais tempo até eu conseguir colocar um tubo torácico normal Eu tinha que inserir a agulha entre as costelas no lugar certo Eu tinha feito aquilo muitas vezes em humanos, mas nunca em um cachorro Tá bom Quando ventilei o tórax dele, ele quase que imediatamente ficou mais alerta A respiração dele melhorou e ele ficou bem melhor O batimento dele ainda está bem fraco Preciso que o leve lá para dentro Podemos fazer isso? Você quer salvar a vida desse cachorro ou não? Estou passando Sai da frente Hunter Tá bom Pronto Maravilha Nós vamos precisar de ketamina Eu vou sedá-lo para que ele não morda minha mão Eu precisava colocar um tubo torácico no cão Não havia como fazer aquilo se ele não estivesse totalmente sedado Desculpa, não pode fazer isso, não pode Stella, nós vamos atender, sai da frente Chamo segurança Eu preciso saber tudo o que aconteceu entre o momento em que vocês saíram daqui até a hora que voltaram A causa da língua inchada da paciente e da doutora de onça tornou-se um mistério Nós voltamos para o festival Estavam com ela o tempo todo? Eu estava Tá, ela ingeriu alguma coisa além do que tinha no menu? Não, ela toma água quando está degustando Ah, ela tomou remédio com refrigerante diet Que? Que remédio? É, para a pressão, ela toma esse medicamento há anos É a primeira vez que eu estou ouvindo sobre esse problema, você sabe o nome do remédio? Ah, eu esqueci Deixa eu pensar Termina em prio? Sim, lisinoprio Certeza? Tá bom Tive a impressão que toda a história do glutamato tinha sido um mal entendido E o problema real era que ela estava sofrendo um efeito colateral do remédio para a pressão que tomava há anos Eu já volto, com licença Efeitos colaterais acontecem a qualquer momento Não só quando se começa a tomar o remédio Ou em um dia ou em uma semana Eles podem ocorrer bem depois O tratamento para angiodema causado por inibidores de ECA Oi, a doutora Dionza do PS Transfere para a farmácia, por favor Numa situação como aquela, é o PFC, que é plasma fresco congelado Ou inibidor de C1 esterase Existem provas que ele ajuda a resolver ou reverter os sintomas do angioedema Não é instantâneo, mas ajuda a aliviar esse tipo de problema Qual é a cura? Primeiro, ela não pode tomar inibidores de ECA como lisinoprio Tá bom, mas e a pressão alta dela? Ela vai para a UTI, unidade de tratamento intensivo O médico lá vai trocar a medicação dela para garantir que ela tome algo seguro Eu já vi angioedema por inibidores de ECA Mas aquele era o pior caso que eu já tinha visto A paciente foi internada na unidade de tratamento intensivo Uma via aérea mais permanente, chamada traqueostomia, foi inserida Ela foi mantida no ventilador por um tempo E depois de umas duas semanas, os sintomas dela sumiram Aquele caso ficou na minha cabeça Porque eu nunca tinha visto uma reação tão grave Oi! Se você está comendo assim, esse é um bom sinal Isso é uma delícia O limão é gostoso e azedo Ah, eu deveria fazer o episódio sobre comidas de hospital Os problemas com a apresentação Então conseguiu o programa? Sim Esse sorvete Adoraram ela Mas eu falei para a Tereza que só se ela topar, o que ela quiser Eu quero fazer e quero que a Mary participe Tá bom Ah, e quero que peça desculpas para a Mary Eu já pedi E eu quero usar o meu boné de não confiar em chefes magros Olha, vamos conversar sobre isso Quando um paciente vem ao pronto socorro e fica bem Depois tem uma recaída e consegue se recuperar Me dá uma sensação ótima É um final feliz que não vemos sempre Estou passando Sai da frente Hunter! O Dr. Michael tinha poucos minutos para salvar a vida do cão Desculpe, não pode fazer isso Não pode Stella, nós vamos atender Sai da frente Mas a enfermeira-chefe queria o animal fora do pronto socorro Tem um cachorro no PS que tem que ser retirado imediatamente Senhora, preciso que volte para o seu leito Vamos Tá bom, vamos fazer isso logo Me dá um bisturi Tá bom, agora eu vou pressionar Eu fiz uma incisão acima de uma das costelas Tá, me dá a pinça Usando uma pinça hemostática Eu abri a cavidade torácica E inseri o tubo torácico naquela abertura Tá bom, o tubo Eu coloquei uma válvula na outra ponta do tubo torácico Tá, coloca a válvula na ponta E aquilo fez com que o pulmão se expandisse Maravilha, maravilha Tudo bem, vamos fixar isso Depois que coloquei o tubo torácico, suturei o cachorro Tá ótimo, só vou amarrar isso aqui e vamos embora Fiquei muito aliviado E funcionou Depois do procedimento, ele ficou um pouco mais esperto O que era uma coisa boa Ele estava se comportando como um cachorro normal Tá bom, pessoal, ficou ótimo Uma vantagem de trabalhar num hospital pequeno É que só tem um segurança E o nosso segurança estava muito ocupado Cuidando de um paciente bêbado lá do outro lado do hospital Aquele cachorro que está... Ah, Stella, essa é a doutora Sheila Ela está aqui para levar o Hunter para a clínica dela Doutora Sheila, essa é a Stella, nossa enfermeira-chefe Então, até o segurança chegar, a situação estava sob controle Você é veterinária? Ah, ela é mais que isso Além de ser veterinária, é veterana condecorada Ela é uma heroína de guerra Hoje vocês foram os heróis O dono desse cachorro deu a vida para o nosso país E vocês salvaram a vida dele hoje Parabéns A veterinária viu que o cão teria morrido até ela chegar lá Se não tivéssemos intervido E ela sabia o que aquilo significava para a viúva do dono do cachorro Eu tive cachorros a vida toda E eu não consigo imaginar Perder um deles nessas circunstâncias em que dava para fazer algo E eu nunca me perdoaria se eu não tivesse feito nada Nós vamos transferi-lo para o hospital infantil Onde o Dr. Miller vai realizar uma punção lombar Para ver se não é meningite Meningite? A coisa está piorando Quando o Dr. David estava pronto para transferir seu jovem paciente para o hospital infantil Ai meu Deus, ai meu Deus Ajuda ele, por favor O menino teve outra convulsão Já tratei muitos pacientes com convulsões E geralmente elas podem ser interrompidas com um ou dois medicamentos Mas aquele caso era diferente Tá, vamos dar mais um miligrama de midazolam E 15 miligramas por quilo de fenobarbital Dr. David Oi Posso dar uma sugestão? Claro Estávamos preocupados porque quanto mais convulsões ele tinha Maiores eram as chances de dano cerebral para aquela criança O fenobarbital não está funcionando Acho que deveríamos tentar fosfinitoína Precisamos parar as convulsões e trazê-lo para cá imediatamente para fazer a punção lombar Concordo, obrigado Tudo bem Dá-me da Zolan e 15 miligramas por quilo de fosfinitoína Vale a pena tentar Depois que administramos os dois medicamentos A convulsão parou Depois de 15 a 20 minutos sem outra convulsão Nós respiramos fundo pensando que finalmente tínhamos resolvido a situação A equipe de transporte do hospital infantil está a caminho Obrigada, doutor ou doutores Agradecemos por tudo que fizeram pelo cam De nada Muito obrigado Às vezes é preciso uma situação de vida ou morte Para as pessoas deixarem as diferenças de lado Obrigado, doutor Robô De nada, Theo A equipe de transporte chegou e o levou para o hospital infantil Onde ele encontrou o doutor Miller em pessoa Na verdade ele não tinha meningite, mas bacteremia Que é uma infecção na corrente sanguínea Ele recebeu antibióticos e ficou muito bem Foi um ótimo trabalho em equipe É verdade, foi sim Eu apertaria sua mão se tivesse uma Então vamos fazer assim Vamos cuidar bem dele Eu sei que vão Sem aquela tecnologia, obter aquelas informações e apoios vitais levaria horas Eu fico feliz de ter um robô na minha equipe Eu fico feliz de ter um robô na minha equipe